Olá, muito boa tarde a todos. Eu desejo inicialmente agradecer o professor Luiz Flávio Gomes pelo gentil convite de poder estar aqui nesta tarde, participando desses debates, desses ciclos de estudos jurídicos, que já são características da atuação em nosso país deste eminente professor. Eu gostaria inicialmente de poder apresentar o meu curso de Direito Constitucional, cuja quinta edição está sendo publicada agora pela Editora Forense do Rio de Janeiro. Este curso é publicado agora em 2012, está atualizado até a Emenda Constitucional nº 66 de dezembro de 2011. Ele é um curso a partir desta edição, que abrange toda a parte teórica do Direito Constitucional e, ao mesmo tempo, abrange toda a Constituição. São 49 capítulos, distribuídos em 728 páginas, com cerca de 1.020 itens tópicos, todos voltados para as questões mais importantes do Direito Constitucional. Este livro é, ao mesmo tempo, o resultado de longos anos do exercício do magistério, de longos anos de pesquisas, de estudos sobre os temas mais relevantes do direito constitucional brasileiro. Ao mesmo tempo, é um livro escrito em linguagem simples, direta, objetiva, buscando a compreensão por parte dos estudantes da graduação e também para aqueles que se dedicam aos concursos públicos. Este curso de Direito Constitucional, agora completo, conta também com o prefácio do ministro Carlos Veloso. Eu pretendo, nesta minha intervenção, fazer uma síntese de um dos capítulos deste livro. Eu pretendo falar, portanto, sobre a teoria do poder constituinte e, de um modo objetivo, pretendo tratar as cinco dimensões do poder constituinte. Irei falar do poder constituinte originário, o poder constituinte reformador, o poder constituinte decorrente, o poder constituinte transnacional e também uma noção do poder constituinte difuso, que pode se manifestar pela mutação constitucional ou, então, pela atuação de juízes e tribunais. Começo, portanto, pela primeira parte, falando do poder constituinte na sua dimensão originária. E aqui, fazendo uma distinção entre poder constituinte e teoria do poder constituinte. A teoria do poder constituinte é algo recente. Nasceu, na verdade, em 1789, por obra de Emmanuel Cier, um abade francês. A ideia de poder constituinte, contudo, é mais antiga. Não se tem uma data precisa onde se pode dizer que ali nasceu o poder constituinte. Mas a teoria do poder constituinte, sim, tem uma data certa. se localiza exatamente em 1789, durante o turbilhão da Revolução Francesa. O que diz, em síntese, o poder constituinte originário? Este é o poder que faz uma Constituição por inteiro, que substitui o fundamento de validade da ordem jurídica. A teoria do poder constituinte, na sua dimensão originária, permite compreender as rupturas constitucionais. Quem compreender, na sua radicalidade, a teoria do poder constituinte, nesta dimensão, o poder originário, terá facilidade, por exemplo, para compreender por que, há dois anos, o Supremo Tribunal Federal declarou inválida a lei de imprensa no nosso país. É que o poder constituinte originário substitui o fundamento de validade da ordem jurídica e aquela lei de imprensa, feita à luz da Constituição de 67, que tinha lá o seu fundamento de validade, não teve mais esse fundamento de validade reproduzido na Constituição de 88. Logo, não subsistiu mais à luz da nova Constituição, obra do poder constituinte originário. Portanto, o poder constituinte originário estabelece uma ruptura e formaliza esta ruptura na nova Constituição. O professor Paulo Bonavides dirá, com muita precisão, que o poder constituinte originário não vem nos momentos de calmaria, mas sim, vem nos momentos de ruptura, na figura de linguagem que ele utiliza, vem nos momentos de tempestades, nas noites escuras, para iluminar e substituir o fundamento de validade da ordem jurídica. Produzida a sua obra, o poder constituinte originário sabe que esta obra precisará ser modificada, atualizada, atualizada, melhorada. Então, ele cria um núcleo de poder, coloca dentro da Constituição e lhe estende legitimidade para produzir normas constitucionais. A este poder se dá um nome, é o poder constituinte reformador. Alguns autores ainda o intitulam poder constituinte derivado, ou poder de emendabilidade, ou poder de emenda constitucional. Qual é a função, qual é o papel do poder reformador? É alterar a ordem jurídico-constitucional. Não irá fazer uma Constituição por inteiro, mas irá alterar a Constituição vigente. Este poder constituinte reformador, como se sabe, encontra limites. Quais limites? Aqueles estabelecidos pelo poder constituinte originário, leia-se, encontra limites nas chamadas cláusulas pétreas. Há determinadas matérias sobre as quais o poder reformador não pode atuar. A sua função, portanto, é estabelecer alterações na Constituição vigente. Observe que as normas produzidas pelo poder reformador passam a ter o mesmo status das normas produzidas pelo poder originário. Em outras palavras, tanto as normas produzidas pelo poder constituinte originário, quanto as normas produzidas pelo poder reformador vão para a Constituição, ou seja, irão se localizar no topo da pirâmide jurídica. Logo, por esta ótica, é preciso reconhecer que o poder reformador não é menos poder do que originário. O que ele não pode, isto sim, é tocar naquele espaço que foi interditado pelo poder originário, ou seja, ele não pode tocar nas cláusulas pétreas. Terceira dimensão do poder constituinte, é o poder constituinte decorrente. Este poder constituinte decorrente somente existe nos Estados federais. Ele não existe, por exemplo, nos Estados unitários. Então, vamos tentar definir de modo objetivo em que consiste o poder constituinte decorrente. Podemos dizer assim, é o poder que, nos Estados federais, nos federalismos, nas federações, se atribui aos Estados-membros para que estes elaborem as suas respectivas constituições. Dizendo de outro modo, o poder constituinte originário, ao criar a Constituição do Estado Federal, irá estabelecer um certo núcleo de competência, de legitimidade para produzir normas constitucionais no âmbito das regiões, leia-se, dos Estados-membros da Federação. Logo, por este fundamento, os Estados-membros, cada um deles, tem legitimidade para produzir sua Constituição. Isto decorre da autonomia que os Estados-membros têm diante do Pacto Federativo. Há dois lugares na Constituição de 1988, em que se estabeleceu o poder constituinte decorrente. Em primeiro lugar, artigo 25 da Constituição. Ali se disse que os Estados-membros irão se organizar pelas constituições que adotarem. Isto permite dizer que o poder constituinte estadual é autônomo, já que os Estados irão se organizar pelas constituições que adotarem. Mas diz ainda o artigo 25 da Constituição, que os Estados irão se organizar pelas constituições que adotarem, observando os princípios desta, ou seja, observando os princípios da Constituição Federal. Isto permite identificar uma outra característica do poder constituinte decorrente, ou seja, ele é limitado. Em síntese, o poder constituinte do Estado-membro é um poder autônomo e limitado. Mas, por ele, o Estado-membro pode elaborar sua Constituição com toda autonomia, no entanto, observando a estrutura dorsal da Constituição Federal. Em outras palavras, terá que seguir o princípio da simetria. Quarta dimensão do poder constituinte, que é um tema um pouco recente, é de umas décadas para cá que se passou a falar na sua existência, que é o poder constituinte transnacional. O que devemos entender por poder constituinte transnacional? Precisamos pensar assim. Há determinados núcleos de poder que produzem normas constitucionais, cuja vigência irá transcender os limites do Estado-nação. Em outras palavras, há normas constitucionais que irão incidir, ao mesmo tempo, sobre o território de diversos países. O exemplo típico de poder constituinte transnacional podemos encontrar, neste momento, na União Europeia, que tenta produzir uma Constituição. Qual o âmbito de incidência desta Constituição? Todo o espaço europeu, ou seja, uma pluralidade de países. Porque esse poder é transnacional justamente por isso, porque transcende os limites do Estado-nação. Mas é possível identificar também uma quinta dimensão do poder constituinte, que é o poder constituinte, que poderíamos chamá-lo de difuso. E ele pode se manifestar de duas maneiras. Primeiro, pela mutação constitucional. E isso tem ocorrido de uns anos para cá, no STF. O Supremo Tribunal Federal tem feito, não raramente, mutação constitucional. Precisamos compreender isso. Em que consiste a mutação constitucional? Pela mutação constitucional, muda-se o sentido da norma, sem alterar o texto. Em outras palavras, imagine uma norma constitucional, que tem ali três linhas, ela está redigida daquele modo, e sempre foi interpretada neste sentido. A partir de um determinado momento, sem alterar o texto, permanecem, no nosso exemplo, aquelas três linhas, porém, a norma constitucional passou a ter um outro sentido. Fez-se, portanto, uma mutação constitucional. O professor Canutini é cirúrgico ao dizer assim, sobre a mutação constitucional. Muda-se o sentido, permanece o texto. Mas há uma outra forma de exercício de poder constituinte, por um critério difuso, sem alteração do texto. Poderíamos imaginar juízes ou tribunais criando norma jurídica. E se esta norma jurídica, criada pelo juiz ou pelo tribunal, tiver natureza de norma constitucional, poderíamos reconhecer, então, a criação de uma norma constitucional a partir da atuação do juiz ou do tribunal. Então, poderíamos pensar na existência de um outro tipo de poder constituinte, não formal, mas difusamente, em que o juiz e o tribunal podem criar uma norma que passa a ter status de norma constitucional. Exemplo que poderíamos mencionar para quem admite a existência de um poder constituinte a partir da atuação do juízo do tribunal. O bem de família constitucional. Antes de 88, portanto, antes da criação do artigo 5º, inciso 26 da Constituição, antes de a Assembleia Nacional Constituinte criar esta norma constitucional, os juízes, especialmente do Rio Grande do Sul, já tinham estabelecido a norma. Em síntese, qual é a norma? O bem de família é impenhorável. Isto nasceu a partir da decisão de juízes e de tribunais. Logo depois, a Assembleia Nacional Constituinte formalizou esta norma, passando a figurar no âmbito formal da Constituição de 1988. Para fechar, então, essa breve exposição, podemos falar em poder constituinte originário, em poder constituinte reformador, em poder constituinte decorrente, poder constituinte transnacional, e também, embora reconhecendo a divergência que pode haver sobre esse tema, podemos falar também na existência de um poder constituinte difuso. Agradeço, portanto, pela oportunidade de poder estar aqui. Esta síntese que procurei fazer dentro desse breve espaço de tempo significa uma síntese de um dos capítulos do meu curso de Direito Constitucional. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto